23, processo 48.500, 39.60, 2.035, ampliação da potência instalada e alteração do sistema de transmissão de interesse restrito da UTS Santo Ângelo, localizada no município de Pirajuba, no estado de Minas Gerais, otorgada à usina Santo Ângelo, limitada por meio da resolução autorizativa 140 de 2004. Diretor relator, doutor Divaldo Santana. Esse caso é o caso da UTS Santo Ângelo, que foi otorgada à usina Santo Ângelo, que é autoprodutor, em 2004, já está em operação comercial e utiliza bagaço de cana-de-açúcar como combustível. Tem 10 megawatts de capacidade instalada e foi solicitada a autorização para ampliar para 40 megawatts. É um resumo do relatório. Procuradoria se manifestou? O procuradoria cancelou a minuta de resolução, a qual está em condições de ser deliberada pela diretoria. A SCG instruiu o processo pela nota técnica 249, em nada se opondo, pelo contrário, portanto, passo direto para o dispositivo. Diante do exposto, do que consta do processo 48-500-1960-2003-05, voto por aprovar a minuta de resolução que visa ampliar de 10 para 40 megawatts a potência instalada da UTS Santo Ângelo, otorgada à usina Santo Ângelo, limitada por meio da resolução 140 de 2004, e alterar o sistema de transmissão de interesse restrito, passará a ser construído de uma subestação com capacidade de 37.500 KVA, 138.8 KV, com linha de transmissão de 138, circuito de 5, 20 km, que se conectará à subestação da hidrelétrica Porto Colômbia de Furnas. É o relatório. Aliás, a usina também, é o voto, também não comercializa nada no ACR. É o voto. Em discussão. Em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator e proclamo que a diretoria decidiu ampliar, autorizou ampliação de 10 mil para 40 megawatts da potência instalada da UTS Santo Ângelo, bem como aprovou alteração do sistema de transmissão de interesse restrito, conforme a Constituição descrita no voto do relator. Próximo.